Olá, boa tarde, muito bem-vindos à terceira edição do CNN Mercado, esse que é o seu boletim de quatro edições diárias, com tudo o que está acontecendo no mercado financeiro e pode influenciar o seu investimento e as suas decisões. A Bolsa opera em alta de quase 3% na tarde de hoje, a 11.900 pontos. O dólar tem queda significativa de mais de 1%, cotado a R$ 5,29. O tom positivo reflete o cenário externo, com o movimento positivo das commodities e notícias sobre possível flexibilização da política de Covid-0 na China, após os protestos dos últimos dias. O país emitiu um aviso para aumentar a vacinação contra a Covid para os idosos. Por aqui, as negociações em torno da PEC da transição mobilizam o mercado financeiro. 28 senadores de 10 partidos diferentes registraram apoio inicial à proposta do governo eleito. A lista inclui parlamentares do PT, do MDB, PSD e do PP. Agora o texto aguarda despacho da mesa diretora do Senado para a Comissão de Constituição e Justiça. O presidente do colegiado, o senador Dalvio Columbre, vai definir o relator ainda da proposta. O texto foi protocolado ontem, prevendo R$ 175 bilhões do Bolsa Família, fora do teto de gastos, por quatro anos e outros R$ 23 bilhões em investimentos. Mesmo com esse valor considerado alto e bem próximo dos R$ 200 bilhões sugeridos inicialmente, a aposta do mercado é que haverá espaço para negociação e que o Congresso vai enxugar bastante essa proposta. Também permanece a expectativa em relação ao anúncio do ministro da Fazenda do novo governo. O nome do ex-ministro Fernando Haddad continua ganhando força. A pedido de Lula, ele vai acompanhar as reuniões do grupo de transição na área da economia. Bom, ainda sobre a PEC da transição, a gente conversou com a Thais Ara, que é economista sênior da empresa LCA Consultores. Ela acredita que com as negociações no Congresso, a PEC sairá mais enxuta, com um valor extrateto menor do que o colocado atualmente pelo governo eleito. Vamos ouvir. A gente ainda imagina que o mais provável é que você acabe tendo algum tipo de contemporaneização. A gente tenha uma PEC mais modesta, com gastos extrateto menores, então aí da ordem de R$ 130, eventualmente até R$ 150 bilhões, válida provavelmente ali por dois anos. E aí com isso você não teria uma deterioração tão grande assim da percepção de risco, principalmente se você trouxer algum tipo de sinalização de que vai rever o arcabouço fiscal a partir do ano que vem. E aí com isso você não teria uma deterioração tão acentuada dos ativos e nem a necessidade de você voltar sob juros. Talvez, eventualmente, manter por mais tempo adiando um pouco esse início do ciclo de queda de juros, que por enquanto a gente ainda imagina que aconteça em meados do ano que vem. As ações ligadas a commodities estão em alta na Bolsa. Os papéis preferenciais e ordinários da Petrobras sobem mais de 5% depois da primeira reunião entre a diretoria e a equipe de transição do governo Lula. A China tem perspectiva positiva também que impulsionaram o mercado. Os investidores esperam que, além do fim das restrições pandêmicas, o país volte a estimular a economia por meio do corte de compulsórios dos bancos e a liberação de crédito extra para o setor imobiliário. As empresas de commodities metálicas com forte exposição ao mercado chinês sobem forte de olho na possível demanda mais forte do aço para a construção. As ações da Vale, por exemplo, avançam a 5,25%. O índice de confiança do comércio, o ICOM, caiu em novembro na comparação com outubro e chegou a 87,2 pontos, o menor patamar desde abril. Os dados foram divulgados hoje pela Fundação Getúlio Vargas. A notícia destaca no site da CNN Brasil. A queda na confiança atingiu empresários dos seis segmentos do comércio pesquisados pela FGV. O índice de confiança do setor de serviços registrou uma redução mais moderada, chegando a 93,7 pontos em abril, em novembro, perdão. É o menor nível desde março desse ano, quando o índice fechou em 92,2 pontos. Os resultados foram influenciados pela piora das avaliações das empresas sobre o cenário econômico do país e a expectativa para os próximos meses, como a previsão de um ambiente macroeconômico delicado para 2023. O Brasil abriu 159 mil vagas de trabalho formal em outubro, segundo dados do Caged, divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho e Previdência. O número veio abaixo da expectativa do mercado, que era de 238 mil vagas formais no mês, de acordo com a Reuters. Foram 1,7 milhão de admissões e 1,6 milhão de desligamentos. Como podemos ver na tela, o resultado também veio abaixo do registrado no mesmo período de 2021, quando houve abertura de 252 mil vagas com carteira assinada. 4 dos 5 grupos de atividades econômicas monitorados pelo governo registraram alta no saldo de vagas formais do mês. Serviços, comércio, indústria e construção. Agropecuária e pecuária, agricultura e pecuária tiveram saldo negativo. Todas as regiões apresentaram saldo positivo, com destaque para o Sudeste e também para o Nordeste. E entre os estados, São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná tiveram os melhores resultados. Agora sim, essa edição do CNN Mercado vai ficando por aqui. Nós voltamos mais tarde, às 10 para as 7 da noite, com o fechamento do mercado. Até lá!